A potência que ela tem com esse seu rabedão Quando ela joga pra lua faz até tremer o chão Se posicionar garoto, sarra na Glock sem roupa Vai pros melhores amigos, tu senta na noite toda Bota bota, sarra sarra, sarra sarra, bota bota Desço o Kiko e rebolo do jeitinho que tu gosta Vou sentar, só pra perigoso Tudo no sigilo, escondida é mais gostoso Tudo no sigilo, tudo no sigilo Tudo no sigilo, tudo no sigilo, escondida é mais gostoso Nema de putaria, na casa da praia É pouco chat, muita bunda, tomara que caia Bate o tesão, se posiciona na frente do tralha Vai tomar tapa, botada, tapa, botada Toma tapa, botada, tapa, botada Taiga do leu, ó leu, ó leu, ó leu, se era Daqui de nascida Taiga do beat, o cara é finíssimo Vinte e quatro por quarenta e oito, minha favela vai tocar